Meus irmãos, faltam apenas 40 dias para a Consciência Cristã 2022 e para marcar esse dia eu venho aqui lembrar a vocês o quão é importante que os cristãos estejam engajados na busca pelo conhecimento da Palavra. Nos tempos atuais, com os imensos desafios que enfrentamos para defender a nossa fé, é fundamental que a Igreja esteja envolvida e solidificada sobre os fundamentos da Palavra de Deus. Se vocês reconhecem essa necessidade, eu quero convidar todos vocês a se fazerem presentes na 24ª edição da Consciência Cristã de 24 de fevereiro a 1 de março em Campina Grande, na Paraíba. E não apenas isso, quero pedir a todos vocês que mobilizem pessoas para estarem juntas conosco. Convidem seus amigos, familiares, chamem irmãos da sua Igreja, se envolvam nesse projeto e estejam junto conosco. E não esqueçam, o evento será presencial, tomaremos todas as medidas sanitárias necessárias para proporcionar segurança e conforto a você e toda a sua família. Estaremos aguardando vocês. Até lá! Legenda Adriana Zanotto